Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos nessa quinta-feira, quinta-feira, sabe que dia quinta, quinta é hoje mano, hoje é quinta que você tá vendo esse vídeo, aí você fala assim, não mano, tô vendo a sexta, porque eu não vim na quinta, não tem problema, pensa que é a quinta, pensa nas coisas que você fez na quinta, que aí você vai ver que você não tá na sexta, tá na quinta, demora aí você vai falar assim, ah, mas eu tô na quinta série, tranquilo, um dia você vai chegar na sexta, tá ligado? Então é o seguinte, hoje eu tô indo ali na Colômbia, ia virar membro do canal, se você não é membro ainda, se inscreve, muita gente ainda não é inscrita no canal, vê o vídeo não é inscrita mano, é um botãozinho, é de graça, vermelhinho aí ó, clica, vira inscrito do canal, e deixa aquele likezinho pra tá fortalecendo aí, hoje, hoje é o seguinte, hoje eu quero ir lá na Colômbia resolver essa parada mano, vocês lembram né, os colombianos, os colombianos estão, cobrando uma taxinha ainda mano, eu vou tentar deixar uma taxa fixa com eles, mas no valor baixo, tá ligado, pra qualquer, qualquer funcionário meu passar aqui tranquilamente, caso eles não estejam aí, eu vou, eu vou tá mostrando pra vocês a minha lojinha que tem aqui em cima, tá ligado, que eu ainda não mostrei né, eu tinha que fazer um vídeo mostrando todas as lojas, velho, e eu não fiz isso ainda, tem uma barreira aqui mano, eu nunca passei por aqui ainda não, tá ligado, já passei né, lógico, a minha loja lá, mas, essa barreirinha aqui pra mim é nova, não sei que tinha alguém ali no canto, não tem ninguém, de boa, tranquilo e calmo, bem nice, e como é que vocês estão aí, deixa nos comentários aí mano, tranquilo, tudo de boa, já tá quase chegando sexta-feira novamente né, fazer o que né mano, a vida é essa aí, um dia é ontem e hoje é outro mano, é, aparentemente não tem ninguém por aqui não hein, passei tranquilo e calmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali na loja que eu tenho aqui então, eu já mostro pra vocês, tá ligado, calma que eu vou, eu vou chegar ali perto ali, a primeira loja que eu vou é na, na de moto, ela fica mais perto aqui né, eu tenho uma loja de moto que eu ainda nem mostrei pra vocês né, vou mostrar pra vocês algumas motos que vendem aqui, aqui do lado agora tá com uma oficina ó, esse aqui eu não sabia não hein, sabe que de tanto eu usar ali, eles deixaram como oficina ali agora? Hum, os caras meteram uma oficininha ali fi, até agora tá safe hein, não vi nem o Colômbia, eu queria ver né véi, eu vou lá na base deles, na volta, na volta eu vou lá na base deles, eu quero ver se eles estão aí, tem que resolver isso aí logo, ali ó, a loja de moto tá logo ali ó, é que é o seguinte, não é a loja, é um depósito tá, a loja, a loja fica lá no Brasil, aí quando o cara quer comprar, o que que a gente faz? a gente vem aqui, pega e leva pra ele né, ou já vem com o cara pra cá né, e o cara leva a moto, aí tanto faz mano, ó, é bem ali ó, a gente tem aquelas banderolas ali ó, cadê, tranquilamente, a gente deixa tudo guardado dentro desse galpãozão aí ó, tranquilos, agora deixa eu dar uma olhadinha nas motos que tem que tá vendendo aqui, que eu também não chequei não tá ligado, é que eu comprei tudo, tudo certinho, mas eu não chequei tudo ainda não mano, é bom que a gente vai dar até uma olhadinha junto com vocês tá ligado, deixa eu ver aqui, aqui, alugar, comprar, concessionária, ah, Haller Davidson, KKF 14, 25 mil, Apocalipse 49, Aprilia RSV4, é que não dá pra gente ver aqui, que moto que é, mano, que é isso? BMW R1000, só 10 mil reais, então as motinhas que, é, essa motinha é a mais barata que tem né, 10 mil, deixa eu ver não, tem essa aqui ó, BMW R100, é a R1000 que é louca né, R100 eu nunca tinha visto não, R100 Hum, Ducati, tem a Faggio, a Faggio é a mais barata né, 3,500, aqui na nossa loja, 3,500 a mais baratinha, tem várias Haller Davidson, tem uma moto aqui que é louca mano, eu vou mostrar pra vocês aqui, que ela é animal véi, deixa eu ver aqui qual que é ela aqui, calma aí, essa, cadê, não, cadê, cadê, aqui ó, essa moto é animal, é a Sanctus, Sanctus, Sanctus é aquela moto que tem uma caveira na frente, tá ligado? Essa moto é animal véi, ué, tem umas motinhas aqui barata cara, não é tudo caro não aí ó, não é tão caro assim não, essas, essas paradinhas aqui guys, dá pra, dá pra de boa véi, calma aí agora, mano, esse meu carrinho é muito top mano, eu vou ver ainda o que eu vou fazer com esse carro hein guys, eu falei que eu vou trocar né, eu posso trocar de carro sempre né mano, agora vamos ver aqui na concessionária de esportes clássicos aqui ó, que tá aqui na frente, vamos dar uma olhadinha nessa loja que ela vende, já que eu já tô mostrando aqui mesmo, não precisa de fazer outro vídeo mostrando todas as lojas Uma hora a gente vai completar todas, já mostrei aquela principal lá na cidade, a de esporte lá, essa de moto, agora essa daqui também, se eu não me engano já mostrei uma outra, eu tô enganado, um dia a gente mostra tudo Deixa eu ver aqui ó, essa daqui, bora, bora, deixa eu ver aqui qual os carros que tem aqui, concessionária AC Cobra MK3 500 mil, aqui é os carros, tá ligado ó, Chevrolet Corvette C7, tem a Ferrari 250 GTO, Ferrari 250 Sport, Ferrari Berlinetta Boxer, tem a Ford GT40 Ah é, tem uns carros aqui ó, Jaguar mano, Jaguar é carro de patrão hein mano, que que vocês acham de um Jaguazinho hein, Jaguar velho, nossa senhora mano, Lotus Sprint, Macerati 300, 3500 GT e o Volvo Amazon Jaguar é um carro de patrão, mas 850 mil velho, tá ligado, eu não vou pegar aqui pra deixar, tá ligado, prejuízo né mano E aliás, eu tenho que pegar uma grana hoje hein, eu não sei se eu vou conseguir pegar hoje, tá ligado Vamos voltar ali, vamos voltar lá pra sede dos caras, vamos ver se eles estão lá velho, os colombianos mano A gente tem que resolver essa parada tio Aí ó, na real eu entrei facinho aqui hein, tá meio isso de entrar aqui nesse local hein O ruim é que de vez em quando os caras pintam aí, aí já sabem né, mas cobram um absurdo pra liberar o cara pra passar velho Agora toda semana eu vou botar uma frase aqui pra vocês digitar, tá ligado Vocês vão ter que escrever alguma coisa aqui, aí todo mundo que escreveu eu vou dar um coração, demorou Então a frase de hoje é, hum, daqui a pouco eu falo, deixa eu chegar lá na base dos caras que eu vou falar pros caras lá Vou falar pros caras, vou falar pra vocês Ó, tem dois trilhos ali naquele canto esquerdo, vocês estão vendo, é escondidinho ali ó Aqueles dois trilhos ali, tá bem camuflado velho Pessoal, deixa dicas nos comentários, o que você quer ver mais aqui na série, tá ligado Lógico, focando assim no que a gente tá fazendo né velho Que a gente é dono de concessionária e tal Então deixa aí nos comentários o que você acha que dá pra botar mais aqui na série Dê ideias, ideias, tá ligado, ideias Mas ainda não é a frase que eu falei, hein Agora é o 500, agora é aqui ó O bagulho é aqui, eu quero ver se os caras tão aqui, mano Aí chegamos aqui na basezinha dos caras E aí, cadê esses caras, mano? Cadê esse saco de bosta aqui que não tá aparecendo, mano? Cadê, tiozão? Não tem ninguém, mano, tá vazio lá dentro, velho Ninguém, 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 mano Aí tá osso, hein, mano Eu tô buzinando aqui, ó, tô buzinando Vou esperar um tempinho aqui, vamos ver se aparece alguém Se não aparecer ninguém Aí quebrou, mano É, guys, não tem ninguém aqui, hein NA colombianos, hein Aí quebrou, hein Aí quebrou, guys Não tem ninguém ali pra me poder conversar, mano Vou voltar pra cidade lá Dá uma frase, hein Eu quero que todo mundo escreva aí a frase Que eu vou tá falando pra... Eu vou tá deixando um coraçãozinho Em todo mundo que escrever, demorou? A palavra é... Send Shores Como é que está ali na placa, ó Pausa o vídeo E escreve aquilo ali, ó Send Shores Send Shores Tonhão Vou botar assim, ó Send Shores espaço Tonhão Digita isso aí, demorou? Digitou isso aí Vai ganhar um coração aí nos comentários, demorou? É nóis, hein Última vez aí Deu comentário pra caramba Deu coração pra todo mundo aí Vambora, vambora, hein Vamos voltar pra outra cidade lá Que eu quero pegar minha grana E eu acho que eu vou pegar o carro novo já, hein Vou pegar o carrinho novo Só que aquele Jaguar é muito caro, velho Aquele Jaguar eu vou deixar mais pra frente O que que eu não quero pegar agora? Porque eu tô juntando a grana pra pegar uma casa top, né Então... Tá ligado? A gente já vai fazendo a coleção Esse carro aqui eu acho que eu vou deixar na garagem Que de vez em quando eu vou estar usando ele também Não precisa de vender também, não Não tô necessitado aqui, tá ligado? Pô, eu vou falar pra vocês, hein É chato jogar roleplay sem NPC, mano Minha mãe do céu, mano Eita, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? É a polícia ali? Ali, ali, ali Tem uma polícia ali, mano Aquilo ali é polícia, né Exército, alguma coisa? Acho que aquelas porra vêm atrás de mim, mano Acho que eu passei muito rápido ali Eu passei muito rápido ali E os caras tá vindo atrás de alguém, mano Ali pra aquele morro ali, velho Tá louco, tio Só que você vê essas paradas de nada, velho Eu soltei um vídeo domingo, hein Porra, o vídeozinho ficou maneiro, cara Se você não viu ainda, dá uma olhada lá Eu soltei domingo ele Ficou maneirinho Dá pra dar uma risada Várias risadas naquele vídeo, velho Jogando um servidor gringo lá, velho Joguei um servidor espanhol Nossa senhora, velho E eu já mando um espanhol top, né, mano Imagina E voltando ao assunto Vocês veem um monte de corte assim Por quê? Porque eu quero deixar o mínimo possível De ter tanta... Tá ligado? Tanto vídeo de estrada vazia, velho Que fica chato também pra quem assiste Parece que você tá vindo do Arizona, tá ligado? Um lugar, tá ligado? Uma estrada de 900km de reta Que não tem ninguém, mano Por isso que eu corto É por isso que do nada Quer ver? Eu corto aqui Eu vou aparecer em outro lugar, ó Caramba, acabando a gasolina Tá acabando a gasolina Tá acabando a gasolina E eu tô com o dinheirinho aí pra botar ainda, velho Vai, 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 vai Não vai dar ruim, não, né, velho Vai dar ruim, não, hein Vai gostar de acabar a gasolina assim na cara do caramba, velho Na real, esse carro aqui bebe, hein Vou falar nem pra vocês não, hein Ô carrinho que bebe, mano Ah, não É dentro do carro mesmo É dentro do carro É tecnologia nova Eu venho aqui Venho aqui Dinheiro suficiente Então eu venho aqui Botando 30 litros aqui de gasolina O que que eu vou fazer? Eu vou lá dar uma olhada no meu No banco Quanto é que eu tenho E eu vou tá comprando o carro, velho Vou tá comprando meu carrinho novo De buenas Vou fazer uns testezinhos nele Cara, cadê todo mundo aqui, mano Servidor tá full, mano Servidor tá cheio Esses caras tão em algum lugar aí, escondido, mano Ah, vou pra onde que esses caras tão Ainda não faço ideia, mano Vamos dar uma olhadinha De quanto de dinheiro que eu tenho De quanto dinheiro, dinheiro, dinheiro Acho que é um milhão e quanto? Um milhão cento e dezesseis mil, cara Um milhão cento e dezesseis mil Dá pra gente pegar um carrinho maneirinho Daqueles lá, hein Eu acho que vou pegar aquele Porschezinho Aquele Porschezinho, mano Dá pra dar umas modificadas loucas nele, eu acho, hein Eu acho que é safe a gente pegar um Porsche, hein Andando de Porschezinho, mano Aí a gente tem um clássico e um esportivo top, tá ligado? Isso aí, entra na contramão mesmo, tiozão Hum, pior que eu vou ter que fazer uma coisa, guys Eu tenho que guardar esse carro aqui E vou ter que comprar outro, mano Agora é os 500, mano Será que tem Uber aqui, velho? Deixa eu dar uma olhadinha e ver se tem Uber Como é que chama Uber por aqui? Telefone Ah, isso mesmo Táxi Mandei uma mensagem pra táxi Provavelmente não vai ter ninguém Vou mandar um pra Uber aqui também Putz, mandei preciso de táxi pra Uber, mano Sem querer, sem querer Ah, dá nada não, né Dá nada não Olha, tem advogado, mano Se eu não achar um advogado, eu vou ter que pegar outro, mano Na real, vou ter que pegar outro advogado, velho Chamei um táxi e um Uber Ninguém aceita, velho Táxi e Uber, ninguém aceita Então, o que que eu vou ter que fazer, velho Olha as ideias, mano Pra eu comprar outro carro, eu vou ter que ir a pé, tá ligado, tio Aê, vamos pegar aqui, hein Ah, tem outro, tinha que falar com o índio, mano O cara não tá trampando, hein, mano Já tem os dois do 3G que eu peguei e contratei Ele não tá coisando, hein, mano Deixa eu ver aqui, ó Comprar veículo Cadê ele? Tinha esse aqui Só que esse aqui tá 420 mil Eu não curti muito ele, não Eu gostei mais foi do coisa mesmo Do colar de colar do carro mesmo, mano Aqui, ó É o Nissan É o Porsche 911 GT2, né É o SUV GT2, mano Hum, quebrou agora, hein, guys Era qual desses aqui que era pra pegar, velho É o Porsche 911 GT2 e carreira Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha no celularzinho aqui Pra mim ver qual que é a foto, mano Tá, consegui ver aqui, guys É o Porsche 911 GT2 É esse aqui mesmo, ó É esse aqui Deixa eu fechar a mão Deixa eu desligar meu celularzinho aqui É ele mesmo Deseja comprar esse veículo? Sim Pronto Comprei o veículo, guys Aí só sei, mas se você quiser vender esse carro Dá pra você vender? Dá pra me vender aqui, ó Se eu quiser vender o carro Eu vendo ele aqui Aí só sei, mas quanto é que você pega? Eu pego esse mesmo valor que eu vendi Porque eu sou o dono, tio Eu sou o dono Aí, ó Olha o Porschezinho, mano Tá, tá top, hein, velho Deixa eu só passar ele ali no No local pra dar a limpada nele Por quê? Porque ele tava dentro do galpão e tá todo sujo, velho Deixa eu só passar um paninho nele Eu vou tá levando amanhã ele na mecânica Pra dar uma mexida, velho Aquele aqui cruzinho Você acha que não é um Porschezão Mas você vai ver depois que ele tiver Tá ligado? Aquele Snipe Pronto, peguei a grana ali Na mercearia ali Agora sim Agora eu vou dar uma limpadinha nele Que aí Eu quero dar uma testada nele antes, tá ligado? Ver como é que ele fica E pronto Já dei a limpadinha aqui no carro Agora eu quero o seguinte Olha a polícia ali, ó A polícia deu uma passadinha ali, mano Deixa eu dar só uma olhadinha nele aqui, velho Vou dar uma olhadinha nesse carro, mano Olha que top, mano Você é louco, mano Ele cruzinho já tá maneirinho, mano E eu quero um carro assim mesmo Um pequenininho, tá ligado? Não quero carro grande não, mano Essa traseira aqui Eu vou ter que botar um aerofólio Pra dar uma chamada a mais, né? Porque essa traseira não é aquela melhor, né, mano? Mas vou dar uma melhorada nessa traseirinha aqui De resto, mudar a cor do carro Que eu não gostaria desse azul também Vou ver se tem como tirar essa grade ali de dentro Aquela gradezinha azulzinha Não curti muito também ela De resto Lá na hora da modificação A gente vai ver melhor, velho Agora é o seguinte Agora eu quero testar na reta Como é que esse carro fica, tio Agora sim, irmão Agora eu vou dar uma olhadinha Vamos ver de primeira pessoa Como é que é esse carro Calma aí Hum... Safe do safe, hein? Top Passou a polícia Agora eu vou dar uma olhadinha pra direita aqui, mano Então vamos pegar a estradona ali E vamos botar na reta Eu quero ver quanto é que chega esse carro, hein? É um Porsche, irmão Você não vem falar pra mim que você é lerdinho, não? Que eu não vou aceitar, não Olha o carrinho do cara dando aquele pulo, hein? Agora, hein? É agora, hein? Vamos ver quanto é que pega esse carro aqui, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Sai, sai, sai Só que eu vou botar essas câmeras aqui Daqui a pouco eu bato o carro Olha, tá chegando a 200 quase, hein? Quase a 200 De boa 210 Pegou 210 ali, hein? Sem turbo, sem nada Cara, eu vou ver na descidinha lá Vamos ver se ele bebe muito igual o outro carro 205 É agora, hein? Agora eu quero ver a velocidade que ele vai chegar Nessa pontezinha aqui, ó É aqui que eu vou testar Se pegar mais de 220 sem nitro Aí sim, hein? É agora, hein? Na descidinha Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai agora, 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 agora Vamos ver quanto ele vai chegar, hein? 200 e 207, isso? Ou é aqui? Acho que é aqui, né? Que aumenta É aqui, ó Cadê? 207 mesmo, né? 210 a gente viu lá atrás? Ah, aparentemente é 210, velho Que eu vi bater Mas o normal fica 192, 196, ó Fica naquela média ali, velho Ah, o carro é in safe, velho Carro é in safe Eu tô pegando esses carros aqui Mas no futuro eles não vão ficar pra mim, não, velho No futuro eu tô pensando em fazer o quê? Fazer um... Fazer um... Tipo um... Como é que fala o nome? Um feirão, feirão de carro, não tá, hein? Fazer um feirão de carro Pegar esses carros aqui, deixar eles modificados E tentar vender e ganhar uma grana a mais, né? Tá ligado, tio Ainda mais que eu posso pegar carro usado E vender e deixar ele na loja como novo Então isso aí já abre muita coisa, tá ligado? Eu já tô pensando em outras coisas aqui, mano Pra isso aí Pô, hoje eu queria pegar meu dinheiro O cara não tá aí, mano Eu acho que deu ruim, hein, guys Não deu pra fazer RP com ninguém hoje Mas eu não vou deixar esse vídeo grande, não Demorou? Então, amanhã E vou ver se eu consigo falar lá direto Com os caras lá dos colombianos Vamos ver se eu consigo pegar minha grana E vou ver com coisa do segurança Que ele não tá indo lá Trampar, mano Quero ver o porquê, tá ligado? Ele não tá vigiando lá, mano Então eu vou resolver essas paradas tudo amanhã Então deixa aquele like, compartilha E aí, mano E também amanhã Provavelmente o vídeo vai ser grande então Porque amanhã também vou dar uma mexida nesse carro aqui, velho Então vai ser tudo amanhã, não demorou? Então valeu, falou E até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!